Professor de ciências alemão, transforma o observatório de universidade em um gigantesco R2D2. Bora saber mais detalhes? Vem! Fã de Star Wars e eletrotecnologia, o professor da universidade alemã, Robert Zitt, de Zweigbrücken, é muito conhecido por inserir pitadas de ficção científica em seus trabalhos. Mas, em setembro de 2018, ele levou o seu amor à icônica franquia de Star Wars a um nível mais elevado, quando transformou o observatório da universidade de Zweigbrücken de ciências aplicadas em uma gigantesca réplica de um R2D2. Por sorte, o domo da estrutura do observatório já tinha um formato bem parecido com o famoso androide de Star Wars. Zitt teve a ajuda de seu sogro, Ross Hell, e o pintor Klaus Huffin, e a ajuda de vários estudantes para efetuar a transformação no observatório. Fotos do design branco e azul impressionantes têm sido compartilhadas por fãs de todos os lugares, e até o próprio ator Mark Hamill tweetou sobre isso. Ele escreveu no seu tweet, De fato, Zitt é tão conhecido no campo da ficção científica que, durante 2005, ele fez palestras em várias outras universidades, incluindo na maior convenção de ficção científica, FedCon. Em 2008, ele escreveu o prefácio do livro Star Trek na Alemanha. E no mesmo ano, o professor também notou-se um palestrante regular na Universidade Incarnate World, em Santo Antônio, no Texas, ensinando a física em Star Trek. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Os fãs de Star Wars, assim como os fãs de Star Trek também, não entrem em conflito, por favor. Eu gosto das duas franquias, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem seu like, inscrevam-se no canal, divulguem, passem adiante. Muito obrigado por terem chegado até aqui. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.